Os sinais de destruição deixados pela chuva ainda podem ser vistos pelas ruas da cidade. No pontilhão entre o Jardim Primavera e o Cervezão, a água já escoou. Entretanto, ficaram a lama e o asfalto danificado. Os estragos não pararam por aí. Com o transbordamento do Lago Azul, o letreiro com o nome da cidade ficou danificado. O portão do parque também foi atingido e as equipes precisaram improvisar com fitas de isolamento. Funcionários atuavam para recolher o lixo e cortar o mato. Segundo a Prefeitura, o local irá permanecer fechado enquanto não estiver em plenas condições de funcionamento. Dentro do lago, no Centro Cultural, os prejuízos foram ainda maiores. As imagens impressionam. Funcionários informaram que a água ultrapassou o palco. E na manhã desta terça-feira, a situação ainda era essa daqui. Os funcionários da Prefeitura trabalham para bombear a água que ocupou praticamente todo o teatro do Centro Cultural. A primeira avaliação foi da parte elétrica, o comprometimento elétrico e análise de risco. Nossa elétrica da Prefeitura está acompanhando. A segunda ação é o bombeamento, que ele está sendo realizado nesse momento. Por isso que a água já baixou bastante aqui dentro do teatro. Em terceiro, nós vamos fazer todo o processo de limpeza, de reparo aqui dentro do teatro nos próximos dias.